A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos novamente conversar mais um pouquinho. E neste vídeo aqui eu quero abordar o Evangelho, o Evangelho, entre aspas, assim, é assim, né? É do Evangelho peculiar da congregação que está no Brasil, né? É, a congregação tem um Evangelho todo especial deles próprios, né? Não está escrito em Bíblia nenhuma do mundo, né? Mas eles têm. É, meu. E se não houvesse, assim, muita oposição a esse Evangelho, o Evangelho falso da congregação, o Evangelho maldito descrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz que se um de nós, ou mesmo um anjo vindo da parte de Deus, vos pregue um outro Evangelho, diferente daquele que eu vos tenho pregado, seja considerado anátima, quer dizer, maldito, né? Então, se não houvesse uma oposição a esse Evangelho peculiar da congregação, olha, presta atenção, eles estariam escolhendo até o tipo, e nos ensinando, até o tipo de cueca que nós deveríamos usar para entrar no céu. Eu acho que seria aquela cuecôna antiga, né? Samba canção, né? Que chama cueca samba canção. E as mulheres, eu acho que eles iam escolher calcinha de bolinhas e escolher até a cor dessas bolinhas. Mas como há muita oposição a respeito, né? Então, eles pararam nesse Evangelho, que vocês vão ouvir agora nos próximos minutos. Um youtuber conhecido, né? De nome Tiago Silva, ele estava no hospital com seu pai, seu pai ia fazer uma cirurgia complicada, e estava lá um crente da congregação, e que pregou, né? Pra ele, o Evangelho peculiar da congregação. E ele ficou muito assombrado, né? Não sabia destas coisas. Mas tá, vamos ver então a experiência do nosso querido Tiago Silva. Mais uma vez, nós vamos abordar um tema hoje muito importante, ok? A experiência, ou a minha experiência, ou de várias pessoas, com a congregação cristã do Brasil. Quero deixar bem claro aqui, gente, não estou pra criticar aqui ninguém, tá? É só passar uma experiência, tá? Que você tenha entendimento, porque nós não temos a intenção de denegrir, e muito menos atacar alguém. Mas trabalhar com a verdade, como ela é, ok? Eu tive uma experiência, gente. Uma certa feita em um hospital. Meu pai estava internado, fazendo um tratamento muito complicado, muito complicado mesmo. E nesse tratamento, ele teve que ficar internado, né? E eu também tive que fazer a companhia com ele, não ia deixá-lo sozinho, por ser um senhor de idade já, né? Muito bem. Nesses momentos nos quais eu tive que estar ali, junto com o meu pai no hospital, tá? Eu conheci várias pessoas, tá? Tive experiências com várias pessoas. Nós conversamos com vastas pessoas e conhecemos diferentes pensamentos, crédulos, religiões. Porque ali no hospital tem de tudo. Tem todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa, todo tipo de pensamento. E eu tive uma experiência com um homem. Estava com sua esposa, estava internado pra fazer uma cirurgia no coração naquele dia, tá? E este homem estava ali deitado à camada, esperando a sua vez de ser operado, tá? E era em emergência. Estava com um estado muito complicado. Conversando daqui, conversando ali, junto com as outras pessoas que estavam ali, né? Este homem, né? Me chamou. Faça favor, vem aqui. Como é que é teu nome? Ele vem do meu tratamento, a minha assistência, dando apoio pro meu pai ali, cuidando dele, tudo. Ele me chamou. Mesmo acamado, tá? Em estado debilitado. Ele me mostrou ter muita fé, tá? Muita fé e esperança. Ele disse que ele ia operar, que seria feita a vontade de Deus. E aí eu percebi que ele era um cristão, né? Então, ele começou a falar um pouco do que ele acreditava, um pouco do que ele cria naquele momento. Expressando muita fé, né? Nas suas palavras. Mas aí, chegou num determinado ponto, no qual eu disse pra ele também, eu tenho muita fé, tá? Eu sei que Cristo está comigo, Jesus está comigo, meu pai vai passar por essa luta aí, mas vai sair dessa. Como saiu, graças a Deus, né? E aí, no decorrer da conversa, conversa daqui, conversa dali, eu cheguei num ponto no qual eu falei pra ele assim que o importante é nós termos fé, que a vontade de Deus iria prevalecer, que o importante era que nós tínhamos a salvação. É, e a nossa esperança é que nós somos salvos em Cristo Jesus. Aí foi o estupim da situação. Por quê? Eu vou te explicar agora. Simplesmente porque ele olhou nos meus olhos e disse assim pra mim. Ué, mas você acha que você vai ser salvo, ir para o céu usando esta barba e esse cabelo comprido? E eu, na hora, me espantei, né, com esse questionamento, achei muito estranho, ué, peraí. Perguntei, senhor, o senhor pertence a alguma denominação evangélica? Ele me respondeu sim, eu sou da Congregação Cristã do Brasil. Eu falei, horas, mas lá eles têm esse pensamento que o senhor acaba de esboçar pra mim neste momento, porque pra mim é muito estranho. É uma experiência com a qual eu penso até de forma negativa, essa experiência que eu tô tendo com o senhor com essas palavras tão duras. Como assim? Quer dizer que eu não sou salvo simplesmente porque estou com barba e cabelo comprido? Quer dizer que o sangue de Jesus não veio pra mim só porque eu tenho barba e cabelo comprido? O senhor vai me desculpar. Vai me desculpar. Eu não quero ofender o senhor, mas o senhor está totalmente enganado. E se o senhor está aprendendo isso, ou onde o senhor está aprendendo, se, porque eu conheço outras pessoas também que vão na Igreja Cristã do Brasil, que não agem assim ou se façam bem. Ou se façam bem, não sei. Então, mas eu não vou generalizar isso. Eu sei que nós somos salvos em Cristo. O poder de Deus não é limitado à minha barba, ao meu cabelo, ao cabelo de fulano, de beltrano, não. É por amor. Foi sem merecimento. Foi por graça. Certo? Mas ele me repreendeu, entre aspas, naquele momento, me chamando a atenção, dizendo, não, você precisa se converter. Você precisa tirar essa barba, cortar esse cabelo, usar roupas decentes. Desse jeito, você não vai entrar no céu. Mas você está querendo dizer que só a sua igreja leva para o céu? Sim, a minha igreja é a única igreja verdadeira de Deus. Lá é a porta do céu. Eu falei, não é possível que eu esteja escutando isso. Absurdamente não é possível. Mas realmente foi essa experiência que eu tive com esse senhor. Em um leito de um hospital, gente. Por isso que eu não quero me generalizar, porque eu sei que muitas pessoas não pensam assim, porque eu conheço muitas pessoas. É um trabalho excepcional. Então, eu tiro chapéu para esse ponto. Mas, pelo que eu percebi, tem muitas coisas também, que é muito contrária ao que eu acredito. É que, na realidade, a palavra de Deus nos traz, gente. Não é possível que nós vamos ser atentos e valorizar mais a aparência, a vestimenta, o cabelo comprido, ou a barba comprida, ou a barba feita, ou seja lá o que for. É entretenimento, ao contrário, a graça do senhor, que é uma graça imerecida. Nós não merecemos. Ele deu por amor no sacrifício da cruz do Calvário. Então, quando ele disse essas palavras para mim, eu fiquei muito chocado e senti que essa experiência para mim não foi legal. Pois é, eu conheço casos piores, né? Um irmão que eu conheço há 25 anos. E eu perguntei sobre salvação. Você tem a certeza da sua salvação? Ele falou, não sei. Não sei. Aí, numa outra oportunidade, eu perguntei para o cooperador a respeito. Eu disse a ele, ele estava preocupado com a irmandade, porque o irmão com 25 anos dentro da congregação, eu perguntei sobre salvação e ele disse, não sei. E sabe o que o cooperador respondeu? Ele disse, ah, não se preocupa não, que eles vão ser salvos pela ignorância. Tem cabimento isso? Quando a palavra diz, né? Como pregarão se não forem enviados? Como crerão se não ouvirem o evangelho? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, bem-aventurados os pés que anunciam as boas novas de salvação. É uma loucura, né? Uma loucura. Um desprezo total sobre o ensino e o sacrifício do Senhor Jesus. Para o vídeo por aqui, tá? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus. Sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E no final deste vídeo vai seguir os versos onde o Senhor ensina como se processa a nossa salvação. Os versos que ensinam a nossa salvação comparados com boas obras, tá? Para que você entenda que evangelho, salvação não tem nada a ver com roupa, usos e costumes, né? Obras que a gente possa realizar. Nada, 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 nada. O evangelho é uma obra realizada. A salvação, quer dizer, estou falando em evangelho. O evangelho da salvação não tem nada a ver com firmeza, fidelidade, boas obras, usos e costumes, roupas, nada disso. O evangelho da salvação, se você ler no capítulo, no evangelho de João, versículo 15 a 18, que diz lá, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ingênuo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado. Algumas versões dizem, não é condenado. Mas quem não crê já está julgado. Nessas versões, outras dizem, quem nele crê não é, já está condenado. Então, veja na sequência o ensino do evangelho para a nossa salvação. Preste atenção, confira na sua Bíblia e creia de todo o seu coração. Se inscreva no meu canal, divulgue os meus vídeos, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para que todos conheçam a verdade da palavra de Deus, creiam na salvação que há em Jesus Cristo e salvem suas almas. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome, é do Senhor Jesus. Amém? Amém. 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 Amém.